Eu deixo dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios solos, a me torturar Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos, sem rancor A emoção acabou, que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você segue tramas de sucesso, mundo particular Solos de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi um ciúmes sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica Cadê você? Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica Mágica No absurdo Mágica Cadê você? Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Eu já sei Não te quero ouvir Falar do tempo Se eu só pergunto Onde vás? Mas se quiser saber Se voltas logo Eu não sei Nada mais Dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo Brinquedo de papel machê Faze conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faze conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Um índio descerá De uma estrela Colorida Brilhante De uma estrela Que virá Numa velocidade Estão adiante E pousará No coração Do hemisfério sul Na América Num claro instante For all those times You stood by me For all the truth That you made me see For all the joy You brought to my life For all the wrong That you made right For every dream You made come true For all the love That found in you Imagine there's no heaven Imagine there's no heaven It's easy if you try Know how below us Above us It's only sky Imagine all the people If I should have stayed I would hold on Leaving your way So I am cold But I know I would think of you Every step of the way And I Will always Love you Marco se ne è andato In un ritorno a più Del trenno delle 7.30 Senza lui E cuore di metal Senza l'anima Del fredo del mattino Grigio de città